Oh, as coxas de retalho frio, aquela coxa de retalho que tu fizeste, jogando em pedaço em pedaço, foi costurada, serviu para o nosso abrigo, em nossa pureza, aquela coxa de retalho que está bem guardada, agora na vida rica, estás em medo, terás correndo, o agasalho consta de ser ti, mas quando chegar o fim do teu corpo inteiro, tu has de lembrar da costa e da frente. Aê, querido Brasil, sucesso. Eu sei que hoje não te lembras dos dias amargos, que junto de mim fizestes um minuto trabalho, essa sua vida leve, eis o que queres, eu sei que esqueceste agora a coxa de retalho, agora na vida rica que estás vivendo, terás como o agasalho consta de ser ti, mas quando de chegar o fim do teu corpo inteiro, tu has de lembrar da costa e da frente. Sucesso.